Olá a todos, muito boa tarde, quem está falando aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo aqui no Morro da Pedra Redonda em Porto Alegre agora é dia 17 de maio, são 15 para 5 da tarde, vocês estão vendo que é um tempo feio muito vento aqui na cidade, a temperatura bem baixa lá no bairro Chacra das Pedras, onde eu moro aqui embaixo, temperatura agora de 11 graus e 4 décimos e umidade de 74%, aqui possivelmente pela altitude total na casa dos 200 e 60 até 70 metros deve estar em torno de 9 graus aqui em cima e vim registrar aqui a força do vento do ciclone subtropical, a tempestade subtropical Iekucan, que está agora no sul do Rio Grande do Sul começou a chover agora aqui na cidade então a temperatura caindo um pouco mais por causa da chuva e também o vento aumentou agora a partir ali das 3 horas da tarde mais ou menos o tempo aqui é bastante hostil, a mão fica gelada a gente ouve aqui em cima o vento passando pelos cabos de energia e eu não pude subir lá em cima no santuário que é 290 metros por recomendação da defesa civil, aí fecharam aqui o espaço do santuário é bem possível que aqui tenha cheio a um vento talvez até sem algumas rajadas mais fortes mas o vento vem com força, depois passa e fica assim a quadrada fechada estou aqui em outra porção do morro mas em direção ao Guaíba, um pouco mais baixo o local pegando o vento mais ou menos de frente, lá embaixo está o Guaíba, repare como está ventando bastante aqui talvez um pouco menos que a parte mais alta da pedra redonda muito vento aqui nesse trecho dessa avenida ou estrada que passa sobre o morro outro ponto aqui do morro a chuva continua aqui na cidade a chuva deve aumentar mas está uma chuva fraquinha por enquanto umas gotas não sei se é possível ouvir mas o vento faz barulho aqui, um chiado permanente nesses filhos aqui os filhos de luz nuvens estratos santuário, mãe de Deus, lá em cima como é que possivelmente está a 270 metros de altitude do morro que é só não sei se de chuva que é que é Vamos lá. Olha só os patins com coragem. Tchau, galera. Indo ali para ter um laguinho do lado aqui. Mesmo com o frio e toda essa ventania, essa turminha aqui de patinhos, não sei se são patos mesmo, mas estão aí. Aproveitando o frio aí de, como eu falei, em torno de 9 graus, a ventania e a chuva que começa. Então é isto, gente. Agora já está chovendo e fiquemos por aqui. Se inscreva no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau.